Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós temos a aulinha, não é? Que é o nosso sábado letivo. Lembra que vocês tiveram feriado essa semana? Então a aulinha daquele dia vamos estudar hoje. Isso ficou para hoje a aulinha, isso mesmo, a aula ficou para hoje, por isso que tia Milene está aqui mais uma vez junto com vocês, tá bom? Então vamos agradecer a papai do céu por mais esse dia? Vamos? Então vamos ficar de pé, vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém! Amém, meus amores. Então nós pedimos aí a proteção de papai do céu, que ele nos proteja, não é? Que livre a gente de todo o mal, que ele cuide da nossa saúde, da nossa família, da nossa casa, não é? Então é importante sempre agradecer. Não importa se hoje você está triste, se você está feliz, mas sempre agradeça, porque se nós estamos aqui de pé, com saúde, é graças a ele. Isso mesmo. Então, meus amores, hoje é sábado, certo? Hoje é sábado, nosso último dia da semana é o sábado. Como a tia disse, hoje está tendo aulinha, certo? É chamado de sábado letivo. Como o terça-feira foi feriado, não é? A nossa aulinha, então, ficou para hoje, para sábado. Então, a data de hoje é dia 6, certo? E o mês é o mês de novembro. Então, o nosso calendário está desse jeito. Hoje é sábado, dia 6 do mês de novembro do ano de 2021. Isso mesmo. Então, hoje é sábado, vamos assistir mais essa aulinha, certo? Vamos aproveitar que já, já vocês vão aí aproveitar o finalzinho de semana, tá bom? Para brincar, se divertir, não é? Ficar com a família. Vamos ver se o tempinho está bom para a gente brincar. Será que o tempinho está bom? Como será que ele está? Será que vocês, quando encerrarem a aulinha aqui, o nosso tempinho vai dar para vocês saírem para ir brincar na rua? Será? Então, eu quero que vocês olhem para mim esse tempo, como está, e que vocês me digam. Porque se estiver chovendo, não pode sair de casa, não é? Se não, pode ficar doutor se tomar chuva. Então, olhem para a tia aí, como é que está esse tempo, e venha aqui rapidinho me contar, tá bom? Quero saber de vocês como é que esse dia está hoje. Vamos lá, quem já olhou? Já olhou? E como é que ele está? O tempo hoje está ensolarado? Está esse solzinho aí, para vocês saírem, brincarem. Está assim, ensolarado? Ou será que está chuvoso e não vai poder sair de casa porque está chovendo? Ou será que está nublado, o solzinho se escondeu, está aquele tempo bem abafado, aquele calorzão? E como é que está? Diz aí, chuvoso, nublado ou ensolarado? Como é que está o tempo? Então, o tempo hoje está ótimo, graças a Deus. Então, aproveitem bastante aí esse dia, bem, criançada. Aproveita aí para brincar ou em casa, ou na casa da família, certo? Vamos brincar e se divertir, tá bom? Vamos agora cantar uma música? Vamos ver qual será a imagem que a Caixinha trouxe hoje. Vamos descobrir juntinhos, vamos lá. A imagem de um ônibus. Quem aí gosta de andar de ônibus? Quem vai para a escolinha de ônibus? Tem alguém aí que vai para a escolinha de ônibus? É muito legal, não é? Muito divertido, os coleguinhas, o motorista, não é? A tia que fica auxiliando o motorista, olhando vocês, que são as monitoras, não é? Então, tem todo aquele cuidado dentro do ônibus, para que vocês cheguem na escola com segurança e voltem para casa com segurança também. Então, vamos cantar a musiquinha do ônibus? Quem anda de ônibus vai saber o que o ônibus faz, não é? Vamos lá? A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, pela cidade. Os passageiros sob e desce, sobe e desce, sobe e desce. Os passageiros sob e desce, pela cidade. E a buzina? A buzina faz bibi, bibi 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 A buzina faz bibi bibi pela cidade E o limpador? O limpador Limpa, 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 limpa O limpador limpa, limpa pela cidade E o neném como é que faz? O neném faz uem, 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 uem O neném faz uem, 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 pela cidade E a mamãe como é que faz? A mamãe faz... Então cantamos aí a nossa musiquinha Encerramos aqui a nossa rotina diária Então vamos aproveitar esse sabadão para estudar, criançada Na aula de hoje nós vamos revisar uma consoante Não é que é uma amiguinha de vocês Que vocês conhecem aí Que é a consoante Z Isso mesmo, esta aqui é a consoante Z A nossa amiguinha E hoje, certo? Na aulinha de hoje nós vamos revisar esta consoante Tá bom? Olha só A consoante Z tem um nome que é esse, não é? O seu nome é Z Todo mundo aí repetindo junto com a tia Z Este é o nome desta consoante Mas, além do seu nome Ela tem um sonzinho Isso Vocês lembram o sonzinho da consoante Z? Vamos fazer o som da consoante Z Desse jeitinho aqui, ó Z Olha Parece o que? Z O sonzinho de uma abelhinha Isso, como é que faz o sonzinho da abelhinha? Z Então este é o sonzinho da consoante Z Muito bem, meus amores Então você já sabe A consoante Z tem o seu nome E o seu sonzinho Isso mesmo Olha só Tia trouxe aqui o cartaz da consoante Z Nesse cartaz Nós temos a imagem de uma zebra Isso, a imagem de uma zebra Porque o seu nome inicia com essa letrinha Isso mesmo Além do seu som A consoante Z tem a sua forma de escrita Isso mesmo E ela possui, olha só Quatro formas de escrita Isso mesmo Ela tem quatro formas de escrita Que é, olha só O Z bastão maiúscula Z bastão minúscula Z cursiva maiúscula E Z cursiva minúscula Isso mesmo Então aqui está as quatro formas de escrita Da consoante Z Isso mesmo Bastão maiúscula E cursiva minúscula E maiúscula Certo? E vejam só A letrinha bastão É o mesmo jeito de escrever A diferença é que a bastão maiúscula Ela é maior E a minúscula Ela é menor Do mesmo jeito as cursivas É o mesmo jeito de escrever A mesma escrita Só mudou o tamanho A cursiva maiúscula É maior E a cursiva minúscula É menor Isso mesmo Meus amores A consoante Z Ela também É uma consoante Que não gosta De ficar sozinha Ela quer seus amiguinhos Ela quer uma família Por isso Ela se juntou Com as Vogais Isso mesmo A consoante Z Se juntou Com as vogais Para formar uma família Certo? E nós temos aqui A família da consoante Z Que são as vogais Que é a vogal A Que quando se junta Com a consoante Z Faz o sonzinho ZA Vamos lá? ZA É o sonzinho Quando se junta O Z Com o A Muito bem Vamos ver agora Vamos ver agora O Z com o E O som do Z Com o E Fica Z Vamos Z Z Isso O som do Z Com o I Fica ZI 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 Muito bem O som do Z O som do Z Fica ZI 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 Então meus amores Ficou desse jeitinho aqui Deixa eu te mostrar No cartaz Para vocês Ficou desse jeitinho Aqui nós temos A família Da consoante Z Aqui elas estão Bem juntinhas Não é? Cada sílaba Cada consoante Não é consoante Z Com as vogais Então ficou ZA ZÉ ZI ZO ZU Muito bem Então aqui está A família completa Da consoante ZÉ É isso aí Meus amores E aqui no quadro Tia Milena colocou Algumas imagens Certo? E os seus nomes Todas essas imagens Estão iniciando Com a consoante ZÉ E também com A família Silábica Certo? Cada palavrinha Está iniciando Com a sílaba E juntando tudo Nós temos aí A família silábica Desta consoante Então nós temos aqui O nome ZANGÃO ZEBRA ZIPE ZOBO E ZULEIMA Isso Então nós temos aí Cinco coisas Certo? Cinco imagens Que Tia trouxe E cada nome Iniciando com a sílaba Bom? Então vamos ver lá Quais são essas sílabas Vamos começar Pelo nome ZANGÃO ZANGÃO No nome ZANGÃO ZANGÃO Com a forma ZANGÃO ZANGÃO O nome ZEBRA O nome ZEBRA Tem aí Certo? Uma sílaba Iniciando Esse nome Qual é a sílaba Que está iniciando O nome ZEBRA E isso é a sílaba ZEBRA Que é a junção Do ZE Com O E Olha só Formou ZEBRA Aqui nós temos O nome ZIPER O nome ZIPER O nome ZIPER Está iniciando Com qual sílaba? Muito bem Com a sílaba ZIBRA E isso Que é a junção Do ZE Com O I Formou ZI Muito bem Aqui nós temos O nome ZOCO E qual é A sílaba A primeira sílaba Do nome ZOCO Isso É a consoante ZE E a vogal O Que juntos Forma a sílaba ZO E aqui nós temos O nome ZULEIMA O nome ZULEIMA Certo? Está iniciando Com qual sílaba? Isso Com a sílaba ZU Né? Então nós temos A junção Do Z Com U Que ficou ZU Então nós temos ZA A do nome ZANGÃO ZÉ Do nome ZEBRA ZI Do nome ZIP ZÓ Do nome ZORRO E ZU Do nome ZULEIMA ZA ZÉ ZI ZÓ ZU ZU Muito bem Meus amores Então aí está Algumas palavrinhas Que os seus nomes Estão iniciando Com a Consolante ZÉ Mas sabemos Que existem Outros nomes Não é? Que também Iniciam com Essa Consolante Essa foi Algumas imagens Apenas que Tia trouxe Para a gente Revisar Hoje Certo? Então meus amores Na aula de hoje Nós revisamos Tudo aí Sobre A Consolante ZÉ Agora nós Encerramos A nossa aula E eu peço Que você Chame o responsável Que está com você Olá Tudo bem? Estou encerrando Aqui mais uma Aulinha E hoje Nós revisamos Tudo Sobre A Consolante ZÉ Então agora é hora De eles colocarem Em prática Fazendo a atividade Peço que vocês Olhem direitinho Qual é a atividade Do dia Certo? Que a professora Passou Para que eles Possam fazer Da melhor forma Possível Bem bonito Bem caprichado Com calma Tá bom? Não precisa ter pressa Faz com calma O devezinho Para que faça Do jeito certo E faça bem bonito Tá bom? Então meus amores Deixo aqui um Beijão E tchau Tchau Tchau